e salve salve galerinha do YouTube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA 5 online trazendo aí galera o método de você está duplicando carro solo galera exatamente isso demorou mas cheguei pessoal tô trazendo aí tô voltando aí galera tava naquela correria tá bom mas já tô trazendo aqui o método bacana que tá funcionando para você duplicar solo tá bom galera tô trazendo ele porque ele é o melhor tá não tem muita novidade por enquanto tá bom galera no GTA mas enfim eu tenho algumas coisas que vai sair bacana aí no canal vai ser um método diferenciado umas parada bacana os vídeos bem legal para a gente poder assistir tá bom pessoal galera o método é o seguinte antes de começar esse método aqui eu já queria mandar um salve tá bom para o sargento lado dicas do sargento valeu parceiro me recebeu lá com muito carinho com muita atenção fui lá dar um salve lá possível a rapaziada tava fazendo aniversário e eu cheguei lá e o sargento me tratou com muito carinho muito respeito valeu o sargento tamo junto brigadão cara pela consideração e valeu mesmo como eu sempre falei aqui é minha parada com canal de treta não tem nada a ver não tenho treta nem sei tretar tô precisando ter de umas dicas cara que tá embaçado minha namorada aí tá me regaçando ela gosta de tretar e eu não sei o bagulho tá louco então vamos fechar um dia aí para não marcar um treinamento aí que eu tô precisando cara minha parada é é os gris duplicação traz essas paradas aí carro mod agora tretar já não é tá comigo mas tamo junto cara valeu obrigado pela consideração sirio parabéns outro parceiro lá parabéns também tamo junto valeu demais rapaziada abraço aí para todo mundo do do comando do sargento a rapaziada lá do canal pessoal sempre tá comigo aqui tem a galera no meu grupo lá e sempre deixei claro que não tu não é o meu inimigo irmão não é não tá bom valeu mano brigadão mano galera é o seguinte o método para você duplicar solo funciona como eu deixei a minha restauração na arena tá minha restauração está na arena e também galera a gente vai precisar deixar como aqui em gta online a gente vai vir aqui em opções beleza e vamos tá vindo aqui galera nessa opção aqui ó opa que eu fiz mano aqui ó permitir espectadores vamos deixar ligado tá e organização de partida aberta beleza pessoal vamos deixar dessa forma e agora uma dica também crucial que eu acho que muita gente acaba esquecendo de colocar o né não acaba não avisando vamos avisar agora opções de ocultar aqui galera em serviços deixa personalizado e os demais em exibir tá bom e em eventos também personalizado os demais em exibir e outros personalizados e mais exibir tá bom beleza o método funciona como galera dentro aqui da arena war tá bom eu estou aqui na parte da oficina e a gente precisa ter o carro que a gente quer duplicar dentro da arena war no caso eu vou duplicar o easy você pode duplicar slam van ou é qualquer outro carro da bn tá bom galera a slam van e o easy pessoal são carros que tem melhoria da arena war beleza e os carros da bn também né é tem uma melhoria que é a da própria da bn tá bom que você leva lá no na oficina da bn deixa o carro turnado e cada carro vai ter um valor específico para vender tá bom o melhor lá é o l de retro personalizado da bn e aqui da arena war o melhor é o easy futuraço tá bom galera pessoal aqui é o seguinte dentro da arena também a gente vai precisar ter um rh8 que esse veículo a gente vai perder a placa desse veículo passa para o carro duplicado ou seja o glitch duplica com placas limpas cada carro no carro ganha uma nova matrícula assim fica melhor para você vender e claro é não passe ali de galera de três a quatro carros por dia no intervalo de 50 minutos por carro né após você deu um limite ali você pôs o limite de quatro carros por dia deixa passar 30 horas para vender para não cair no limite de ar assim você não vai perder suas placas personalizadas tá bom pessoal aqui na internet eu quero mostrar um detalhe até para quem tá chegando agora para quem já manja tô ligado que já sabe disso mas é o seguinte a configuração do seu centro de operação móvel para começar você vai ter que ter o centro de operação móvel para poder salvar o carro ou você vai ter que ir lá na sua garagem executiva numa vaga vazia vai colocar lá dentro fazer uma melhoria no carro né no carro duplicado mais interessante seria o centro de operação móvel porque até mais barato tá bom galera vamos ter que ter um centro de operação móvel aqui no espaço 2 a gente deixa módulo vazio tá e no espaço 3 a gente deixa armazém pessoal de veículo tá bom porque porque a gente vai salvar o carro aqui dentro tem que ter essa configuração o centro de operação móvel beleza então vamos lá galera o glitch funciona como a gente vai vir aqui e vamos tá entrando na sala de espectadores tá bom galera e aqui pode acontecer algum algumas coisas pode aparecer que deu erro lá no serviço não carregou galera vem sai tá tenta iniciar um serviço aí no comum para você fazer uma corrida se tiver dando esse problema e se tudo der certo a gente vai entrar né direto para sala de espectadores a gente vem aqui tá bom e a gente vai ter que seguir um amigo é que esteja numa sessão pública tá ou um amigo seu que esteja como amigo numa sessão de amigo tá se for bater na sessão de convite não vai dar certo tá bom galera então tem mais uma dica aqui aqui que a gente pode vir aqui pessoal é em amigos os nossos amigos aqui e esses amigos que está com level aqui provavelmente eles estão numa sessão pública ou numa sessão de amigo tá bom e os que tiver com vezinho provavelmente é está numa sessão de convite ou até mesmo jogando modo história tá bom beleza então galera vou vir aqui vou clicar para assistir o evento e aí pessoal agora a gente vai aguardar tá aparecer dentro da sala de espectadores Beleza então a gente vai aguardar aqui se acontecer algum erro é só entrar e voltar enfim vamos aguardar aqui dentro da sala de espectadores Beleza galera então aqui é o seguinte é a gente aguarda vai às vezes demora um pouquinho às vezes é um pouco mais rapidinho às vezes aqui que pode acontecer pessoal pode acontecer dezenas de fatores diferente você pode chegar aqui e não entrar na sala já vai pegar no final da corrida você pega e volta né vai aparecer lá fora sai do serviço lá que você acabou iniciando com o pessoal que tá correndo tá bom e vem e entra na sala de novo você vai ficar repetindo esse processo até você conseguir entrar na sala direto e vai seguir um amigo tá bom bom pessoal que esteja numa sessão de amigo ou numa sessão pública beleza consegui galera aparecer na sala é assim que tem que aparecer tem que aparecer na sala rapidamente você pega e segue um amigo tá bom pode acontecer de você chegar aqui pessoal e os caras já tá em no meio do do acabando o serviço lá e tal e aí não vai dar certo tá bom você tem que chegar na sala tranquilo aí segue um amigo tá bom eu vou seguir um amigo aqui beleza e e é o seguinte vamos ver se esse amigo está numa sala é de convite ou eu nem reparei lá galera vou dar um tiro no escuro tá ou na sala de convite ou de amigo ou pública se cair na de convite ferrou vai dar errado tá bom eu vou seguir ele vamos ver o que vai dar tem que torcer e procurar para que o amigo que a gente siga aqui esteja numa sessão pública ou numa sessão de amigo tá bom galera pra galera do 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 xbox one se tiver na de convite invade lá né lá invade como eu tô gravando aqui no ps4 hoje pra vocês aqui sim aqui é de convite de convite mesmo não tem essa né não tem como invadir no xbox uma não lá não tem de convite lá se invade mete o pé e fala que é nóis e e se duvidar dá tapa na cara ainda do cara ainda bagulho é louco lá tá então galera aqui o que acontece vai subir para nuvem como vocês estão vendo aqui vai ter essa 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 tela de propaganda aí que fala alguma coisa tá falando o celote ali do do carro e tal se der certo pessoal olha vai acontecer isso aqui eu ia acabar de falar vai ficar uma tela meia dividida e a gente vai estar no limbo tá bom galera vai estar no limbo e se continuar dando certo mesmo vai aparecer carregando ali e você vai cair no limbo aí tem muita gente que falou irmão dá uma tela preta aqui é fica carregando infinito filho faz de novo tá bom faz de novo porque acontece tá bom galera isso nunca aconteceu comigo pessoal nunca aconteceu comigo porque até mesmo eu não fico duplicando e tal eu eu trago o vídeo para vocês ganhar grana tá bom galera eu nem eu faço uma granilha que deu para mim gravar já era eu não fico fazendo muito para vocês que ficam repetindo muito deve acontecer muita coisa tá bom então comigo deu certo aqui eu já tava compressora do lado de fora da garagem pessoal então é bem tranquilo mesmo tá então é se não tivesse era só registrar como motoclube pega um opressor um carro de rua faz o que vocês quiser e vai lá para a arena vou dar um corte no vídeo chegando lá eu volto com vocês pessoal então chegando aqui vamos lá a gente vai entrar dentro da arena war tá bom é ó segui um amigo aqui galera tá numa pública sozinho tá então beleza deu certo então aqui funciona como galera a gente vai pegar o veículo que a gente vai perder no caso aqui eu tenho s r h 8 aqui tá bom galera é um veículo grátis que vende lá na legendário ou lá na bn tá bom você vai entrar nele como você tá bugado vai acelerar vai em direção à oficina aqui ó e ele vai sumir beleza sumiu show de bola agora a gente vai vir aqui até o gerenciamento de veículos vamos dar certinha para direita e vamos fazer o seguinte galera presta atenção aqui tá bom ó a gente vai pegar o carro que eu quero duplicar e vou jogar em cima do r h 8 tá vendo que o r h 8 tá é invisível tá a gente modifica ali um pelo outro e aí pode perceber que o primeiro aqui tá escrito easy apocalipse tá bom e o segundo lá galera tá escrito lg r h 8 tá olha aí lg r h 8 tá então aquele lá que a gente precisa sair para salvar tá então presta atenção aqui vocês tem que ver isso aí no nome é o nome o nome daqui lá r h 8 e esse aqui easy apocalipse tá bom então vamos lá então eu tenho que pegar o que tá escrito r h 8 que é o da parede ali beleza é o que tá o nome escrito r h 8 tá bom então a gente tá bugado a gente não consegue acelerar com veículo a gente tem que vir aqui ele é jogar serviço rápido é atividade vai vindo queda de braço aqui mesmo tá clica para iniciar sozinho quando você iniciou a missãozinho ali já dá uma tela preta e você expulso levanta o celular e clica aqui em jogar serviço rápido de novo e cancela o serviço para você não ser puxado para o lobby pronto tá é isso que você tem que fazer agora vai chamar o centro de operação móvel tá bom e vamos salvar o carro duplicado dentro do centro de operação móvel beleza galera aqui não importa se o conta cheio tá vazio não importa beleza a gente vai clicar ali para dar certinha para a direita para armazenar tá bom se tiver a oficina aqui pessoal vai falar que esse veículo não pode ser modificado então por isso que eu mostrei lá no começo do vídeo que tem que ter no módulo 2 a vazio tá e no módulo 3 armazém pessoal de veículo beleza agora a gente vai voltar para dentro da arena tá bom só para mostrar para você que o carro já está duplicado quando a gente salvou no qual eu salvei no com e sai com ele de volta pronto o carro já está salvo tá e ele não vai estar mais com o nome escrito RH8 tá bom ele já vai estar escrito easy apocalipse no meu caso aqui o apocalipse tem um futuraço tem um babilônia enfim tá muito bacana tá o glitch está funcionando já bom tempo então é bom trazer novamente aí para vocês aí que não sabe tá chegando agora então já deixa aquele like monstro para dar aquela fortalecida fortalecida no canal se você não for inscrito se inscreve aí ative o sininho das notificações para não ficar de fora de nenhum conteúdo do canal beleza pessoal aqui é o seguinte é vou mostrar aqui para vocês galera aqui é o seguinte olha já tá os dois aí tá vendo só tinha um easy agora estou com dois vamos no gerenciamento para ver o nome do veículo se está escrito RH8 ou easy e tá aí galera easy apocalipse os dois então carro tá duplicado tá salvo pronto um carro duplicado agora é só repetir o processo novamente entra ali na sala segue o amigo e tal e aí você vai fazendo o processo infinitamente assim você vai enchendo todas as suas garagens em salvou aqui leva pra outra garagem enfim pessoal vou ficando por aqui forte abraço e aí e aí